Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse instante com você. Uma das verdades mais consoladoras para a nossa vida é a providência de Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo cuida de nós. O Deus que criou o céu, a terra e o ser humano é também aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos conduz pelos caminhos eternos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo o mais. É quem dá a vida, a semente e multiplica a nossa sementeira. É Ele quem nos dá o pão de cada dia e saúde para saboreá-lo. É Ele quem atende o nosso clamor, a nossa súplica. É Ele quem pode responder as nossas orações. E é Ele quem traz uma mensagem do céu para você nesse momento. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa Palavra da Noite. Hoje, Deus tem uma mensagem forte e poderosa para o seu coração. E Deus vai fazer com que você possa experimentar um novo tempo na sua vida. Deus vai trazer até você oportunidades para que você cresça, para que você vença, para que você supere algumas situações na sua vida. E eu vou ter a alegria de trazer essa Palavra para você. E eu quero muito que você esteja atenta, atento. Eu quero muito que você absorva toda essa mensagem. E para isso eu vou orar por você. Eu quero fazer uma oração para preparar o seu coração para que você não perca nada dessa mensagem. Cada palavra será crucial e importantíssima para que a tua vida possa ter um novo sentido. Então eu vou orar por você. Agora, antes de fazer essa oração, eu preciso fazer um desabafo. Eu preciso que você me ouça com muita atenção isso que eu vou dizer. Eu tenho sido terrivelmente prejudicado nas exibições aqui no YouTube. Tenho sido muito prejudicado. E uma das causas que tem me prejudicado bastante é porque muitas pessoas estão deixando de apertar no like, nesse sinal de joinha, e também de deixar os comentários. Os comentários ajudam bastante. Então assim, eu peço encarecidamente para você, por favor, tire aí 5 segundos do teu tempo. Só 5 segundos, aperta nesse gostei aí. Deixa um comentário, coloca o seu nome aqui para você receber a oração. E assim você vai me ajudar de forma muito, mas muito forte. Você pode fazer isso, por favor. Por favor, me ajuda. Tá bom? Você já se inscreveu no canal? Clica no botão vermelho aí, inscrever-se. Eu quero adotar você em oração. Quero orar por você. Todos os inscritos estão recebendo as orações. E você clica também no sininho e escolha a palavra todas, para você receber todas as notificações. E assim você vai receber gratuitamente as nossas orações aí no seu aparelho. Tá bom? E que Deus lhe pague. Que Deus te abençoe. Por favor, coloque o seu nome nos comentários e me permita orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso. Eu coloco agora diante de ti a vida de cada pessoa que ora comigo. Cada pessoa que o Senhor bem conhece. Cada pessoa que o Senhor sabe que está passando por uma situação difícil. E precisa de um socorro. Precisa de um alento. Precisa de uma intervenção divina em sua vida. Meu Deus, eu apresento diante de ti essas vidas, suplicando em favor delas. Eu peço, meu Deus, traga conforto e consolo aos corações aflitos, angustiados, amargurados. Pessoas que sofreram humilhações, traições, derrotas, frustrações. Senhor, traga conforto e consolo para esses corações entristecidos. Traga cura para aqueles que estão enfermos. Visite-os, ó Deus. Aonde quer que eles estejam, em casa, numa enfermaria, num hospital, num leito de UTI. Alcança cada pessoa e cura, meu Deus. Eu peço também portas abertas para aqueles que estão atravessando uma terrível crise financeira de desemprego. Quem sabe com dívidas e mais dívidas. Meu Deus, alcance essas pessoas com recursos para que elas possam equilibrar a sua vida financeira. Eu oro, Pai, pedindo força, esperança e fé para aquelas pessoas que oram por parentes, entes queridos que estão perdidos, em caminhos de morte. Pessoas que estão sofrendo uma dependência, um vício, escravizadas, ó Deus, pelo vício, pelo pecado. Dá forças para aqueles que oram e intercedem por essas pessoas. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, agora, Senhor, abra o coração de cada pessoa, abra o entendimento e a compreensão para que eles possam ouvir a Tua mensagem, receber a Tua palavra e praticá-la. Porque assim eu sei que eles estarão firmando os seus pés, a sua casa, sobre a rocha firme da palavra do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. E olha, depois da mensagem, eu quero fazer uma outra oração especial por você, tá bom? Quero fazer uma outra oração por você, então fique até o final. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Lá está escrito assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, vocês talvez já tenham ouvido falar, pelo menos aqueles que me acompanham aqui no canal, sobre Timóteo. Timóteo é considerado um filho na fé de Paulo, o escritor da carta. E aqui Paulo está escrevendo essa carta, de alguma forma, para trazer instruções a Timóteo, que, segundo os estudiosos e alguns vestígios bíblicos, possivelmente estaria pastoreando uma igreja na cidade de Éfeso. Uma cidade que abrigava, naquela época, uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, ou Ártemis. E ali, por ser uma cidade muito famosa, muito conhecida, com muitos habitantes, Timóteo certamente estava enfrentando grandes desafios no pastoreio dessa igreja. Por isso, o apóstolo Paulo lhe escreve duas cartas, trazendo orientações, encorajamento, para que Timóteo pudesse cumprir o seu ministério. E Paulo usa uma expressão muito interessante, cumpra cabalmente o seu ministério. Timóteo era uma pessoa, segundo aquilo que a própria Bíblia diz, jovem e tímido. Então, ele estava diante de grandes desafios. Mas Paulo trazia para ele a instrução necessária para que ele pudesse se fortalecer e superar os desafios. E aqui vai o primeiro ensinamento para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não despreze os anciãos, as pessoas mais velhas. Quem sabe o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó. Ou até mesmo uma pessoa que não é parente, não é da família, mas é alguém que tem sabedoria, tem conhecimento, tem uma jornada de vida para poder te dar algumas instruções. As instruções dos mais velhos são sempre muito úteis. É uma pena que hoje, às vezes, com tanta tecnologia, um mundo tão moderno, as pessoas atribuem pouca importância aos mais velhos. São raríssimas pessoas que se dispõem a ouvir os mais velhos. Mas, em muitas dessas pessoas, nós podemos alcançar sabedoria. Se você tiver a sabedoria de parar para ouvir os mais velhos, certamente você vai poupar a sua vida de muitos sofrimentos. É interessante que o apóstolo Paulo, quando fala sobre a necessidade de se fortalecer, ele usa a expressão assim, Olha só, Paulo está dando a instrução para que Timóteo permaneça naquilo que aprendeu. Ou seja, ele foi discipulado e disciplinado pelo apóstolo Paulo e por outras pessoas. Então, Paulo está dizendo, permaneça, meu filho. Procure se firmar nisso. Criar raízes. Construir alicerces. E isso é algo muito útil para nós. Amados irmãos, muitas pessoas no nosso meio estão fracassando, estão levando vidas destruídas. Por quê? Porque são pessoas inconstantes. Pessoas que não se firmam em nada. Sabe, às vezes a pessoa chega na gente cheia de empolgação, dizendo, olha, agora eu estou fazendo isso, isso, isso. Eu estou frequentando aquela igreja. Eu estou indo aqui, ali, acolá e tal. E estou fazendo... Dá a impressão que é o Chaves, né? De repente, no dia seguinte, a pessoa já não está mais naquela situação. Já está pensando em outras coisas. Fazendo outros planos. Indo em outra igreja. E, enfim. Em tudo na vida, nós precisamos ter perseverança e firmeza. A gente precisa perseverar. A gente precisa se firmar. A gente precisa permanecer. Porque os que vencem não são os mais sortudos, talentosos, os que têm mais oportunidades. Os que vencem são os que permanecem. Tá bom? E é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz assim, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando que Timóteo tem razões para permanecer firme na Escritura porque desde a sua infância ele foi instruído. É possível que ele tenha já ouvido as primeiras coisas relacionadas às Escrituras da sua avó. A sua avó ela também é citada na Bíblia lá em 2 Timóteo 1,5 é a senhora Lloyd. Lloyd era a avó de Timóteo. Mãe da mãe dele que era Eunice. Tá? Eunice e Lloyd eram mulheres piedosas de uma fé genuína. Então ele desde criança já recebeu os ensinos dentro de casa. Ele teve já uma influência forte vindo da própria família. Então ele tem razões para permanecer. Se firmar. E se firmar nas Escrituras que podem trazer sabedoria. Se nós também buscarmos nos firmar nas Escrituras nós vamos evitar muitos erros muitos ferimentos muitos transtornos. Sabe? Se você fez uma análise da sua vida e percebeu que tem errado bastante tenha a humildade e a sabedoria de dizer adeus Senhor eu não suporto mais errar tanto. Eu quero dar mais ouvidos à tua palavra. Eu quero dar mais atenção à tua palavra. Eu quero ser sábio. Me ajuda Senhor. Peça a Deus. O Tiago diz na sua carta se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça sabedoria a Deus. Evite os erros. E o apóstolo diz mais. Ele diz toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada. Aqui quando ele diz toda a escritura ele está se referindo às páginas do Antigo Testamento porque o Novo Testamento ainda estava sendo produzido na época de Paulo. Então na época de Paulo ele ainda não tinha lá os livros do Novo Testamento atos as cartas os evangelhos. Isso nos faz observar que no Antigo Testamento ao contrário do que muitos pensam há muito o que se aprender porque o Antigo Testamento também foi todo inspirado por Deus. É claro que tem práticas do Antigo Testamento que nós não precisamos obedecer que são práticas ordenadas ao povo da aliança das leis e nós somos o povo da aliança do sangue de Jesus aliança da graça. Então há práticas por exemplo você não vai sacrificar hoje um cordeiro como sacrificavam os hebreus da época do Antigo Testamento. Por que você não vai sacrificar um cordeiro? Porque Jesus já se ofereceu como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então algumas práticas nós podemos descartar mas há princípios ali por exemplo honrar pai e mãe isso é um princípio que você pode aplicar a vida toda que você sempre será abençoado por isso. Então há muitos princípios na Bíblia sabe que nós precisamos aplicar inclusive no Antigo Testamento e as escrituras conduzem o homem ou a pessoa à perfeição é isso que o apóstolo vem concluir dizendo a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra porque as escrituras elas nos ajudam a encontrar o caminho da perfeição eu não estou dizendo que ao ler as escrituras você nunca mais vai errar nunca mais vai pecar não não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que você vai caminhar para um estágio de evolução ou seja você já vai abandonar um monte de pecados um monte de coisas que se você não conhecesse as escrituras você ainda estaria praticando então conhecer as escrituras é importantíssimo para que você tenha uma vida melhor para que você tenha sucesso e tenha vitória na sua vida e se você quer conhecer as escrituras você precisa diariamente oferecer um pouco de atenção a palavra de Deus e isso você pode fazer aqui nesse canal porque diariamente eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração e agora eu quero te oferecer uma oração querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso é diante do teu altar que eu me aproximo agora para colocar a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo agora pedindo o Senhor dados força vigor disposição perseverança para que nós sejamos firmes nessa vida para que nós não abandonemos os nossos planos os nossos sonhos a nossa fé a nossa devoção a ti Senhor que nós possamos ser firmes contra o pecado firmes contra o mal e firmes na nossa decisão de servir ao Senhor e a seguir a Jesus meu Deus eu apresento diante de ti agora cada plano cada sonho cada causa apresentada aqui nos comentários desse vídeo apresento cada nome cada família clamando por um milagre por uma transformação na vida de cada um pedindo que o Senhor ó Deus nos dê força ânimo vigor disposição fé e esperança para que nós possamos seguir firmes nessa jornada para que nós não venhamos esmorecer desanimar abandonar os nossos planos e sonhos nossa família que hoje o Senhor possa suscitar força e esperança em cada coração que nós possamos nos manter firmes na tua palavra observando cada orientação que o Senhor tenha nos dar e que nós tenhamos uma vida maiúscula que nós possamos realizar o sonho ó Deus o sonho de ter uma família no altar do Senhor o sonho do carro da casa própria do bom emprego de um bom salário de boas oportunidades o sonho do nosso próprio negócio o sonho de ter uma família família unida e feliz eu peço Senhor em nome de Jesus Cristo abençoa cada um de nós peço de forma especial abençoa esses ofertantes essas pessoas bondosas generosas que diariamente expressam a sua gratidão a Deus devoção a Deus através das suas ofertas através dos seus propósitos dos seus votos e eu peço meu Deus abundância de recursos na vida dessas pessoas que na vida delas haja sempre muita paz muita saúde alegria no coração e muita prosperidade que todas as portas se abram para elas que elas possam cada vez mais prosperar e assim ter sempre para repartir compartilhar e expressar a sua gratidão e devoção a Deus muito obrigado pelos ofertantes assim eu oro em nome de Jesus você meu irmão minha irmã que tem um desejo no coração de ser um ofertante nessa obra nesse ministério participe comigo mande uma mensagem para esse whatsapp que está aparecendo eu vou falar com você é o 43 9 2 0 0 1 29 73 manda uma mensagem dizendo quero ser ofertante e eu vou explicar para você como você faz tá bom e você também vai receber uma oração pela sua vida financeira de forma que Deus prospere você tá bom que Deus te abençoe lembre-se de se inscrever no canal lembre-se de dar o seu joinha o seu gostei e compartilhar essa mensagem com mais e mais e mais pessoas e se você tiver tempo para ver mais um vídeo clica nesse vídeo que está aparecendo aqui porque ele também pode abençoar a sua vida fique com Deus eu estou indo com ele também